Ó, ó, e aqui agora, ó, a hora de dar um tapa na bunda da véia. Aô, véia! É assim que o Anésio faz na madrugada. Sorta a mão na bunda da véia. Cara! Tô brincando, meu amor. Você já tá extrapolando. É, tô brincando, cara. Você nunca faz um vídeo sem pôr extrapolado. Aô, caiu extrapolado. Nunca você faz um vídeo completo sem pôr a barba de ninguém. Vovó, você sabe que eu te amo. É, você me ama, mas você gosta de... O que é isso daí? Espera aí, deixa eu perguntar. Essa pimenta aí, ela também é caseira? É, eu que fiz. Você que fez? Teria como um dia a gente fazer um vídeo explicando pro pessoal o segredo da pimenta da vovó, o segredo do molho, o molho do arroz da vovó? Tem, tem, tem. Vamos fazer um vídeo explicando certinho? Tem, tem, tem. A galera, tá todo mundo pedindo. No canal, vão ter muitas receitas da comida da dona Elza. Temperos, bolos. O dia ele fez o canal, o vídeo do molho do macarrão.